Olá! Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bia Pazetti e hoje eu vou falar para vocês como decorar a sua casa gastando pouco comprando tudo na Shopee, que é assim que eu fiz aqui em casa e ainda estou fazendo. Porque todo mês eu compro alguma pecinha, todo mês eu compro alguma coisa para a minha casa ficar mais aconchegante e mais decorada. Então vem comigo que você vai ver como que eu faço e eu quero compartilhar isso com você. Quem é que não tem aquele sonho, né gente, de ter a casa toda decorada, toda aconchegante, que nem aquelas fotos, imagens do Pinterest, né, como essa daqui que eu vou deixar aqui para vocês, como essa daqui. Eu também tenho esse sonho. E antes de eu casar, eu sempre olhava essas fotos de inspiração no Pinterest e ia salvando, salvando, salvando. E quando chegou a vez de colocar a mão na massa, eu falei, misericórdia! É, gente, é caro decorar. Mas é caro decorar quando a gente não sabe pesquisar. Com uma boa capricorniana que sou, com uma boa mão de vaca que sou. Mão de vaca não, né gente? É que assim, a gente quer ter uma casa de rico, mas a gente não tem o dinheiro do rico, se é que você me entende. Eu comecei a pesquisar muito em muitos sites, sabe, de e-commerce, como Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magazine Luiza, Americanas, Moblin. E o que mais me encantou, assim, foi a Shopee. Por quê? Tem o famoso cupom FRETEGRATIS, que é o que a toda viciada na Shopee gosta e ama. Isso ajuda mais, né, gente, a gente economizar. Porque ficar pagando aí 10, 15 reais de frete por cada produto que a gente compra, quanto que vai dar no final? É isso. 90% das coisas aqui da minha casa foram da Shopee e todo mês eu compro alguma coisa. Gente, não é que eu casei e fui lá e comprei tudo. Não, não fiz isso, porque não dá. Gente, eu já parei de gravar três vezes. Porque esse bendito vai e volta, vai e volta. Ele não decide se ele vai, se ele fica. Desabafos. Vamos lá. Agora vai dar certo. Estava falando que 90% das coisas daqui de casa eu comprei na Shopee. Comprei espelho, já comprei lençol, comprei tapete de banheiro, comprei aqueles negocinhos de organizar armário, as compras do mês. Comprei também um organizador de tampa que eu deixo dentro da gaveta. Comprei um negocinho daquele de bambu, sabe que a gente coloca colher de bambu? Tem gente que usa o bambu mesmo pra cozinhar. Só que eu não gosto de usar a colher de bambu. Eu quis mesmo comprar pra deixar na decoração. Já comprei pote armético com a tampinha de bambu. Comprei esse espelho que tá aparecendo aqui, a minha mesa bagunçada lá no fundo também. Tudo na internet, tudo gastando pouco. Gente, sendo bem mais barato. Eu lembro que essa mesa aqui, gente, quando a gente foi comprar ela, numa loja aqui da minha cidade, ela ia ficar uns 4 mil reais. E com aquela cadeira dura, sabe? Sem ser estofada. E a gente achou no Mercado Livre, essa mesa com todas as cadeiras estofadas, de corino, sabe? Por 2 mil e 100 reais. Ou seja, 50% a menos. E detalhe, a mesa chegou em 15 dias. Nessa loja ia levar 90 dias. Porque eu lembro que quando a gente tava construindo, comprando as coisas aqui da casa, tudo que a gente ia comprar era 90 dias pra chegar. Tudo, tudo. E a gente já tava pra casada. Fazia, eu acho que uma semana que tava pra casada. Não tinha mesa ainda. E a gente foi lá e comprou essa no Mercado Livre. E a gente não se arrependeu. A mesa é perfeita. Perfeita. Esses dias eu procurei o link dessa mesa de novo pra compartilhar lá no Instagram. E eu não achei o... esgotou, sabe? Mas eu vou tentar de novo ver se voltou pra deixar disponível aqui na descrição pra vocês. Então, todos os produtos que eu falar aqui agora, eu vou deixar aqui na descrição o link. E antes de eu começar a falar os produtos, porque eu já falei demais, já faz 5 minutos que eu tô falando aqui. Então, vamos falar, gente. Deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho pra toda vez que eu postar vídeo, você ficar por dentro de tudo que eu tô postando, tá bom? Então, vamos lá. Sem mais blá blá blá, vou começar a postar. Postar não, né? Vou começar a mostrar aqui pra vocês. Então, eu vou chegar um pouquinho pro lado, porque eu quero colocar aqui. Vem um pouquinho aqui pro lado, que eu vou falar aqui e vou mostrar aqui pra vocês. O primeiro produto que... Ai... Na decoração da cozinha fica um charme. Um charme mesmo. Eu acho lindo. Eu tenho, eu use. Achei dois tipos na Shopee. E eu quero comprar, inclusive, eles. Esses aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu não tenho ainda. O primeiro vai ser esse... É um pote de vidro. Vou deixar ele aqui do ladinho. Vocês vão lá ver, ó. A tampinha dele é de rolha, né? Parece de rolha, mas ele é hermético. E tem de biscoito, açúcar e café. Não me arrisca tentar falar inglês, porque não vai dar certo, tá bom, gente? E isso aqui é maravilhoso. Eu amei. Eu quero comprar o de biscoito pra colocar no meu cantinho do café, pra eu colocar bolacha. Porque, às vezes, a gente tá saindo na pressa, quer comer uma bolachinha água e sal ali, só pra dar uma enganadinha no estômago. E esse aqui é perfeito. Eu quero comprar esse pote ainda de R$57,00, gente, a unidade. Mas eu acredito também que tem como você comprar os três juntos e estar um pouquinho mais barato. Mas é perfeito. E a gente já pode usar esse pote na decoração, entendeu? Coisas que a gente precisa estar usando no dia a dia, que a gente pode juntar pra decoração aqui da casa. O segundo item vai ser esse de lata. Eu acho muito, muito lindo também esse de lata. Ele tem também o biscoito, o café e o açúcar. Não vou me arriscar em falar inglês mais uma vez, que é muito feio tentar falar inglês, né, galera? Mas, também, as pessoas podem estar comprando, vocês podem estar comprando ele e colocando na decoração da sua cozinha, em cima do balcão, do lado do fogão, onde você vai fazer o café, ou lá no seu cantinho do café também. Que vai ficar maravilhoso, fica muito aconchegante e muito fofo. Vou procurar algumas inspirações e vou ir colocando aqui pra vocês. O primeiro e segundo item dessa lista de decoração. Itens que a gente precisa ter no dia a dia e que a gente já pode comprar e decorar algo, entendeu? Ah, a gente precisa de um pote pra guardar o açúcar. Então, vamos comprar já um pote mais bonitinho e guardar o açúcar e já deixar ali na decoração, em cima do nosso balcão. O terceiro item é esse kit de colher de bambu. Ele é muito fofo, deixa a decoração da casa super linda. Eu tenho aqui na minha casa esse conjunto. E assim, com R$22,00, você já tem um baita artigo de decoração na sua casa. Você pode colocar num cantinho ali do seu balcão, junto com a tábua de carne, sabe? E deixar ele ali em exposição. Fica muito lindo também, muito fofo, muito aconchegante, por R$22,00. Você tá vendo como que você pode decorar a sua casa, gastando pouco. E assim, se todo mês a gente ir comprando alguma coisinha, gente, daqui a pouco a gente vai ver, a gente já tá com essa casa super decorada. E assim, assim que eu fui fazendo, já faz sete meses que eu compro as coisas aqui pra casa. E hoje eu já tô com bastante coisa e eu tô amando a minha casa do jeito que ela tá ficando. O quarto item é tapete. Tapete, gente, na decoração, ele traz um conforto maior. Um aconchego muito, muito grande mesmo no ambiente. Eu tenho tapete praticamente pra casa inteira, porque eu amo, suspeito de falar de tapete. Adoro tapete, tanto de crochê quanto esses de sisal. Tenho aqui na sala, ó, vocês estão vendo aqui? Na sala eu tenho tapete, na cozinha eu tenho tapete, que vai ser igual a sua passadeira que eu vou deixar aqui. Eu tenho essa aqui aqui na cozinha de casa. Vou deixar a passadeira aqui e vou também deixar como que fica na minha cozinha essa passadeira. Ela é linda, ela é antiderrapante. Eu lavo ela na máquina, nunca desbotou. E o preço dela é melhor ainda. R$ 49,00. Gente, vocês têm noção? Um kit de três tapetinhos, de três passadeiras, custar R$ 49,00 é super em conta. E também tem frete grátis, porque a Shopee sempre tem frete grátis. Isso que eu amo, né? Ai, obrigada, Shopee, por nos proporcionar frete grátis. Mas é isso aí, gente. Gente, o tapete, ele traz um conforto muito grande para o ambiente. Ele deixa o ambiente muito mais bonito. Ele dá aquele, sabe, aquela sensação de abraço. De você chegar dentro da sua casa e se sentir abraçado. É isso aí. Então, ó, investindo em itens baratos, com menos de R$ 100,00. A maioria dos itens que eu estou mostrando aqui, gente, é menos de R$ 100,00. E você consegue deixar a sua casa muito mais linda. Então, agora, vamos para o quinto item. O quinto item é espelho. Espelho, para quem tem ambiente pequeno, para quem tem casa pequena, ele traz uma sensação de amplitude do ambiente. E ele também dá um toque de decoração muito maior na sua casa. Que nem vocês podem ver. Ali de fundo, eu tenho aquele espelho que fica em cima do meu cantinho do café. Quando a gente entra no corredor da minha casa, a gente já dá de cara com a sala de jantar e o espelho ali na frente. Então, você já se vê, você já reflete o gente quando entra dentro de casa. E você já vê aquele ambiente muito mais aconchegante que fica. Esse espelho, quando eu comprei, eu paguei R$ 180,00. Mas agora, o mesmo espelho está R$ 227,00. Às vezes, ele tem promoção, mas a maioria das vezes, não. Só que a qualidade desse espelho, gente, não tem o que falar. É um espelho barato. Ele tem uma moldura aí, né, de madeira, no tabaco, né. A cor que eu comprei aqui para a minha casa é no tabaco. E eu amo ele, gente, por esse valor. E ele já vem com a bucha, com o parafuso para você instalar. É super rápido e fácil a instalação. E assim, um preço muito bacana. Eu quero comprar mais dois espelhos desse para eu colocar na suíte e no banheiro social daqui de casa. Vai ficar um charme também. Quando eu comprar e vou instalar, eu vou gravar para vocês, tá bom? Então, vamos lá para o sexto item. Um item também que não pode faltar aqui na decoração da casa é capa de almofada. Olha o charme que fica aqui. Esse sofá, meu, gente, ele está pedindo aposentadoria desde quando ele vem aqui para casa. Mas como a gente ainda não tem, né, para comprar um sofá bobo, a gente vai se virando com esse daqui. E eu vou deixando ele um pouco mais aconchegante, né. Confortável não tem como, gente, porque esse sofá é horrível de duro. Mas ele fica bonito, pelo menos, né. Essas capas de almofada, ela também dá um charme muito maior. Vou deixar aqui um modelo, que é o próximo modelo que eu quero comprar, por R$34,00. Então, quatro capas de almofada por R$34,00 já deixa dar um toque muito mais especial na sua casa, né, gastando pouco. Se você já tiver o enchimento, você já coloca aí a capa de almofada e deixa em cima do seu sofá. Que já vai dar aquela sensação de sala mais aconchegante. Aí você coloca um tapete ali no chão, a capa de almofada vai ficar lindo, lindo, lindo. Aí coloca uma plantinha lá na sua sala, já fica maravilhoso, tá, gente? Então, assim, vocês veem como que dá pra você decorar a sua casa gastando super pouco. Vamos lá pro sétimo item. Pra quem tem manta em casa e quer deixar ela na sala, tem também essa opção de cesto. Esse cesto, gente, a gente pode estar colocando as mantas que ficam em cima do sofá, que a gente se cobre. Eu ainda não tenho esse cesto e estou louca pra comprar ele. Pra deixar a cobertinha que a gente deixa em cima do sofá dentro desse cestinho, que vai ficar muito lindo. Aí a gente enrola ela assim, coloca dentro do cesto e fica uma graça. Tô louca pra comprar. Todas as inspirações lá do Pinterest. Pinterest. Gente, eu não sei falar. Eu sou uma penitência pra falar essas coisas. Que a gente vê lá, tem um cesto que é colocado as mantas que a gente se cobre quando vai deitar pra assistir um filminho, uma série. Então, assim, tô louca pra comprar esse cesto de palha, que eu acho também que dá um toque super especial, super de aconchego na decoração da casa. Então, vamos lá pro oitavo item. O oitavo item é essa cesta que eu achei. Essa daqui vem lá da China, então pode ser que se você comprar ela vai demorar um pouquinho mais pra chegar. Só que eu achei ela muito aconchegante, muito confortável. Já vi gente usando ela como fruteira na cozinha. Já vi gente usando pra colocar livros, pra colocar brinquedo dos filhos, pra colocar várias coisas. Ela seria mais uma cesta de multiuso que ajuda a gente a guardar muita coisa dentro. Eu tenho vontade de comprar essa cestinha pra colocar lá na lavanderia, pra eu colocar os produtos principais que eu uso no dia a dia. Pra ficar um pouco mais fácil de eu usar e pegar no dia a dia. E como ela é super clean, ela é muito linda, eu queria colocar uma prateleira lá e deixar ela em cima da prateleira. Vamos lá, esse é meu plano futuro, entendeu? Então é assim que vai ser. De pouquinho em pouquinho a gente vai comprando. E essa cesta, ela é R$54,00, se eu não me engano, mas vou deixar o preço aqui, tá bom? E é isso gente, vocês viram que coisa mais linda. A gente pode usar ela de várias maneiras em qualquer lugar da casa, que ela vai ficar linda em qualquer lugar. Eu amo, sou apaixonada nessa cesta também. Então vamos lá pro nono item. Aqui em casa, eu não comprei dessa cabeceira, porque quando eu fiz os móveis planejados, o rapaz que fez o meu móvel planejado, ele falou assim, vou te dar a cabeceira. Então ele fez a minha cabeceira lá, que é parecida com essa que é a diferença da MDF. Mas, gente, essa cabeceira você pode ir comprando os blocos e montando ela aí na sua casa. Então fica uma cabeceira super aconchegante, super quentinha, que eu sinto que ela é uma cabeceira bem quentinha, que dá um charme super especial no seu quarto, um toque de decoração muito maior. Porque uma cabeceira atrás da cama, gente, ela faz total diferença. E cada placa dessa sai entre R$18 a R$27. Aí tudo vai depender de qual tamanho, qual cor, se você comprar, que vai definir o preço. Mas também sai bem mais em conta do que você comprar uma cabeceira mesmo em uma loja física ou uma cabeceira pronta, tá bom? Ou mesmo mandar fazendo um móvel planejado, acaba saindo um valor bem mais caro. Vamos lá pro décimo item, gente. Tá acabando, acabou. Isso aqui vai ser o último item. Então eu quero saber, se você gostou dessas dicas que eu tô dando de decoração com menos de R$100 aí praticamente pra sua casa, deixa aqui nos comentários que aí eu tento trazer mais vezes ou pelo menos uma vez na semana trazer um vídeo desses. Diz aí pra mim, tá bom? O último item então vai ser as prateleiras. Gente, prateleira, ela traz um charme muito especial na decoração da casa. Essas prateleiras já vi gente colocando no quarto, no banheiro, na lavanderia, na cozinha, na sala. Ela é super versátil, dá pra você colocar em qualquer lugar da casa. Eu quero comprar essas prateleiras. Vamos ver se eu compro no próximo mês. Pra eu estar colocando lá na minha lavanderia, pra colocar umas plantinhas na lavanderia. Deixar o material de limpeza com mais um pouquinho mais amostra. Pra ficar bem mais fácil no meu dia a dia. Então assim gente, prateleira é um charme especial na decoração e também não é caro. Esse kit de prateleira sai no máximo R$44,00 gente. Então é um preço muito bacana, fica bem em conta. E é isso aí. Então é decorar gastando pouco. Então gente, vocês viram como que dá pra decorar a casa gastando super pouco? E é isso. Todos os itens de decoração que eu tenho aqui em casa foram comprados pela Shopee. E a maioria deles foi menos de R$100,00. Então dá pra você decorar gastando pouco. Eu tenho certeza que se você tirar R$50,00 a R$60,00 por mês pra comprar uma decoração na sua casa. Em um ano você vai ter a sua casa super decorada, super aconchegante. Fora coisas que você mesmo pode fazer. Eu não manjo muito não fazer esse espaço você mesmo. Porque eu sou meio abrutona, meio cavalona, sabe? Não sou muito delicadinha não, tá gente? Pra tá fazendo essas coisas. Mas tem muitas e muitas opções na internet de você fazer vasos de planta, esses cestos de decoração, entendeu? Muitas coisas dá pra você fazer aí em casa, com coisas que você já tem aí. Eu vou me arriscar em tentar fazer um vídeo aqui de um cesto que eu quero colocar uma plantinha minha aqui dentro e trazer aqui pra vocês. Vamos ver se vai dar certo. Se der, vocês vão ver esse vídeo. Se não der, vocês não vão ver esse vídeo. Porque eu não vou ter coragem de colocar ele aqui. Mas é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Comenta aqui nos comentários pra eu saber se realmente você gostou. E se você quiser que eu trago mais vídeos de como decorar a sua casa com a choupi gastando pouco, diz pra mim que aí eu vou tentar trazer pelo menos uma vez na semana. Aí eu posso dividir também, fazer um por cômodo. Vocês podem falar, Bia, decora o banheiro. Eu vou trazer item de decorar o banheiro aqui pra vocês. Item de decorar o quarto. Então eu vou fazer o seguinte. Vou deixar aqui pra vocês escolher qual é o próximo cômodo que vocês querem que eu mostre, que vocês possam decorar aí na casa de vocês. E um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho